Música Hoje pela manhã, eu e o sargento Igor estavam fazendo visita domiciliar para os pacientes dessa comunidade e identificamos uma senhora que havia uma lesão de pele uma lesão que iniciou há cerca de um ano uma lesão suspeita de neoplasia uma lesão suspeita de câncer de pele inicialmente nossa equipe fez o curativo local higienizou a ferida que havia necessidade de higienização fizemos a solicitação de encaminhamento dela para que ela possa realizar uma possível biópsia futura e uma avaliação para um médico especialista da área talvez seja o caso mais marcante da viagem para se tratar de uma neoplasia com alta mortalidade em todo o mundo sempre gostei muito de oncologia e isso me desperta um brilho nos olhos para poder ajudar as pessoas que são cometidas por essa doença Música 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 Música